Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021, em segundo turno, o texto da PEC dos Precatórios, por 61 votos a 10. A pauta precisava de, no mínimo, 49 votos. A votação, em primeiro turno, foi pouco mais de 64 votos favoráveis e 13 contrários, além de duas abstenções. Agora, a matéria precisa votar para a Câmara dos Deputados, onde precisa 308 votos, já que teve o seu texto alterado pelos senadores. Então, você deve saber tudo o que aconteceu, qual é as informações necessárias para o seu pagamento de precatórios, certo? E para o pagamento de R$ 400,00 para o Auxílio Brasil. Assista esse conteúdo até o fim, que é muito importante para você. E calou, pessoal! Está aqui na capital baiana, Jesus, estou aqui, parece que aqui tem um forno. Bom dia, bom dia, meus amigos! Mudanças na PEC dos Precatórios abrem caminho para o Auxílio Brasil permanente. Foi votado ontem aí, né, a PEC dos Precatórios, mas houve mudança no texto e vai voltar para a Câmara para poder decidir se permanece ou não. Então, a partir daí, se você for votado e ser aprovado, vai para a sanção do presidente, tá bom? Então, você que tem precatórios a receber, fique atento a esse conteúdo e você também que tem aí a sua inscrição no Auxílio Brasil, fique atento porque é muito importante o conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Verusa Figueiredo e você está aqui no canal VF News e venha comigo o assunto que é do seu interesse, tá bom? Bom, pessoal, olha só! O senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, proveu nesta quinta-feira, portanto, ontem, a alteração da PEC, Proposta de Emenda à Constituição dos Precatórios, que torna o Auxílio Brasil, o ex-Bolsa Família, em um programa permanente, certo? Esse programa permanente, também o governo quer colocar aí como renda básica universal, né? Quer fazer esta lei incluída aí no Auxílio Brasil, que torna-se programa social permanente, tá bom? Então, olha só! A mudança apresentada ao plenário do Senado faz parte do esforço do governo para conseguir os votos necessários para aprovação da proposta. São necessários 49 votos de 81 senadores para esta aprovação. Bezerra informou que, em acordo com outros senadores, incorporou à PEC um trecho que prevê, abro aspas, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, fecho aspas. De acordo com o relator, o trecho viraliza a permanência do Auxílio Brasil para além de 2022, abro aspas, essa foi uma preocupação central de todos os senadores de que o programa fosse permanente, fecho aspas, informou aí, Bezerra. Como a PEC dos Precatórios, o governo planeja pagar 400 reais por mês para cada família de 17 milhões de pessoas que estão no Auxílio Brasil durante o ano de 2022, quando o presidente Jair, através da PL, tentará a reeleição. Isso é fato, mas o que importa é que as pessoas tenham garantido a sua renda de vulnerabilidade, certo? Pela MP, medida provisória, que cria o Auxílio Brasil, o benefício seria concedido a 20 milhões de famílias. A MP foi aprovada na Câmara no fim de novembro e agora será apreciada pelo Senado. A MP apenas cria um Auxílio, mas não o transforma em um programa permanente, certo? O que transforma em um programa permanente é o texto da PEC dos Precatórios, certo? Agora, a mudança da PEC dos Precatórios insere na Constituição a obrigatoriedade de um programa de renda mínima para as pessoas em vulnerabilidade. Na sessão desta quinta-feira, no caso ontem, Bezerra reconheceu que o Auxílio poderá ser estendido a 20 milhões de pessoas, como prevê a MP era aprovada na Câmara. No entanto, ele não entrou em detalhes sobre o custo dessa ampliação com o número de famílias. Durante as discussões do plenário, o senador Rodolfo Rodrigues, do Rede, levantou dúvidas sobre como ficaria o programa depois do ano de 2022. No artigo 6, torna-se permanente o programa social e incorpora ao texto a Constitucional o principal ou um princípio da renda básica, fecho aspas, elogiou o Rodolfo Rodrigues. O que me preocupa é que, no artigo 4, abre-se a margem necessária para o pagamento do Auxílio Brasil. A dúvida é, abre margem no exercício fiscal de 2022, como ficam os anos que virão aos anos posteriores a 2022? Qual amensar a margem fiscal para estes outros anos? Em resposta, Bezerra afirmou que outro trecho da PEC determina que toda folga de recurso aberta nos próximos anos será direcionada para o pagamento do Auxílio Brasil e para outras despesas sociais. Abre aspas, estamos resolvendo o problema de 2022 e estamos também dizendo que, nos anos seguintes, qualquer adição de valor para pagamento do Auxílio Brasil precisará atender ao disposto da lei de responsabilidade fiscal, fecho aspas, acrescentou o relator. A obediência a esta lei é preocupação de alguns senadores e de economistas fora do governo. Isso porque ela determina que a criação de qualquer despesa permanente, como o Auxílio Brasil, precisa ser acompanhada pela indicação de que o governo também tem uma receita permanente. Em seu relatório, nesta quinta-feira, Bezerra afirmou que todo o espaço para gasto criado pela PEC vai para ampliação de programas sociais. Na prática, ocorreria uma vinculação dos recursos do Auxílio Brasil e as outras iniciativas na área social, revisão de pensões, aposentadorias e benefícios, por exemplo. A PEC, defendida pelo governo Jair Bolsonaro, dos precatórios, altera uma série de regras para o pagamento desses títulos e o controle de gasto. Um dos objetivos é conseguir uma folga de R$ 106 bilhões para o orçamento de 2022, o que vivializa o pagamento de R$ 400 para o Auxílio Brasil. Para isso, a PEC traz duas mudanças principais. Em primeiro lugar, permite adiamento do pagamento da parte dos precatórios devido pela União em 2022. Pelo cálculo do Tesouro, isso gerará uma folga de R$ 43,8 bilhões. Precatórios são títulos que representam a dívida do governo federal e têm como pessoa física e empresa proveniente de decisões judiciais. Quando a decisão é definitiva, o precatório é emitido e passa a fazer parte da programação de pagamentos do governo federal. Em segundo lugar, a PEC muda o pedo de gastos, a regra fiscal constitucional que limita as despesas públicas ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. Críticos dizem que isso representa, na prática, furo do teto de gastos. Com isso, haverá uma folga de R$ 62,2 bilhões em 2022 pelos cálculos do Tesouro Nacional. Pelo texto, apresentado por Bezerra, a folga precisa ser usada no Auxílio Brasil e em outras despesas sociais. Para as pessoas que têm que receber esses precatórios, o adiamento de precatórios apenas até 2026, antes de ser até 2036. Outra mudança importante trazida nesta quinta-feira por Bezerra, a partir da sugestão de senadores, é que o adiamento do pagamento da parte dos precatórios ocorrerá só até 2026. Antes, o texto antigo era até 2036, quando termina o prazo de teto de gastos. Na revisão, os senadores, e ao limitar o adiamento para o ano de 2026, o governo evitará que se crie, abro aspas, uma bola de neve, deixo aspas, de dívidas judiciais para o futuro. Então, cálculos referente à instituição fiscal depende do IFI, IFI do Senado, que indica o montante a ser pago depois de 2026. Pode chegar até 850 bilhões de reais. Então, está aí informações precisas, necessárias, para que possam ter o Auxílio Brasil com valor de 400 reais e também precatórios pagos até 2026 e não até 2036, como era o texto original, certo? Muito obrigada pelo seu carinho e até o próximo vídeo. Obrigada pelo seu carinho e até o próximo vídeo.